Ainda entra em reta final e o prazo, minha gente, até o dia 31 de maio. Então é preciso ficar atento pra fazer tudo certinho, pra não correr o risco de cair na temida malha fina, ou seja, nas garras do leão. Lucas Medeiros, bom dia pra você. Vamos usar esse espaço, a gente já falou muito sobre esse tema aqui, mas nunca é demais, porque sempre tem os desavisados, sempre tem o pessoal que deixa pra outra hora, sempre tem quem se acha o sabido e quer responder tudo. Ah, eu dou conta, eu respondo tudo sozinho, e depois vem a dor de cabeça, enfim. Sempre tem essas figuras quando a gente fala em imposto de renda. Então vamos começar pela aquela velha e clássica pergunta, quem é que tem que declarar o imposto de renda? Pronto, perfeito. Olha, Renata, essa resposta que vai trazer pra gente é a professora Rosa Digna, que é especialista em planejamento tributário e gestão financeira, certo? Eu acabei de descobrir que preciso declarar também o meu imposto de renda. Eu até tava tirando algumas dúvidas aqui com a professora, e ela disse, olha, você precisa também, trouxe várias explicações, claro, quem precisa declarar o imposto de renda? A gente tava aqui nos últimos instantes, eu já descobri que uma galera precisa declarar esse imposto de renda. Muito bom dia, professora. Bom dia. Quem precisa declarar o imposto de renda? A Receita Federal, ela traz todo ano essas informações no seu site. E esse ano tiveram só algumas pequenas alterações. Quem precisa declarar o imposto de renda? As pessoas que tiveram renda no ano-calendário, que foi 2022, acima de 28.559. E aí, as pessoas que tiveram a aquisição de bens, ou têm esse valor em conta, acima de 300 mil reais, elas também precisam declarar. E nos anos anteriores, qualquer pessoa que fizesse investimento na Bolsa de Valores, elas eram obrigadas a declarar. Houve uma mudança pra esse ano. E esse ano, só para quem fez movimentações acima de 40 mil, que está na obrigatoriedade. Há muitas pessoas que têm dúvida, professora, sobre a questão do PIX. Estou ali fazendo uma movimentação bancária no PIX. Então, eu tenho também que declarar o imposto de renda por essas movimentações? Olha, veja bem. É importante a gente deixar bem claro que essa questão, você tem que ter o cuidado das movimentações que você faz. Logicamente. Por quê? Porque todo dinheiro, ele precisa ter uma origem, certo? Então, se você faz movimentações muito grandes, sem origem, em um determinado momento vai chamar a atenção, porque aí você precisa comprovar a origem desse valor. Porém, a Receita Federal, vocês podem consultar lá no site da Receita Federal, ela diz o seguinte. Olha, quem precisa declarar? Quem tem bens acima de 300 mil reais? Então, esses bens podem ser bens adquiridos ou, inclusive, saldo em conta. E aí, o banco vai te dar esse informe, mostrando, olha, dia 31 de dezembro do calendário 2022, do ano do calendário 2022, você tinha 300 mil reais em conta. Então, você tem que declarar. Agora, que fique bem claro, as movimentações do PIX, você não precisa estar declarando. Por quê? O dinheiro está entrando e saindo na sua conta. Mas tem que se atentar se esse valor, essa movimentação, está muito superior à sua renda, à renda que você tem. Ô, professora, o primeiro lote da restituição, a consulta é em 24 de maio, o pagamento é dia 31. Daqui a 15 dias. Se eu perder esse prazo, o que é que acontece? Para fazer a declaração, a restituição. A declaração? A declaração, esse ano, tivemos uma alteração também. Todo ano, ela era do início de março até o dia 31 de abril. No período da pandemia, houve uma alteração, né? Logicamente. E esse ano, nós tivemos uma outra alteração. Que foi o quê? O período da declaração foi do dia 15 de março até o dia 31 de maio. Por que essa alteração? Porque é o seguinte, esse ano, nós temos a possibilidade de fazer a declaração do imposto de renda com a declaração pré-preenchida. Ou seja, você pode usar o seu GOV, desde que você seja lá a categoria ouro ou prata, e aí você puxa todas essas informações da base de dados da Receita Federal. Então, para que isso acontecesse, era necessário que a Receita Federal já tivesse esses dados na sua base. E como foi feito isso? Até o dia 28 de fevereiro, as empresas passaram essas informações para a Receita Federal. Todas as empresas que empregam, então, todas as informações de todos os funcionários. Então, a Receita precisava desse tempo para copilar esses dados. E quando você fosse fazer a sua declaração, automaticamente já aparecer para você, sem você precisar fazer toda a digitação. Professor, e a declaração pré-preenchida? O que seria? Pronto, a declaração pré-preenchida é exatamente isso. Nos outros anos, a partir do ano passado, já era possível fazer a pré-preenchida. Mas a gente não tinha essa possibilidade de buscar todos os dados, como nós estamos fazendo esse ano, pelo GOV. Então, você entra com o seu login no GOV, certo? Desde que você tenha a que esteja na categoria ouro ou prata. Com a bronze você não vai conseguir. Aí você pega essas informações que já estão na base. Então, você não precisa preencher na... A maioria das informações vão estar lá. Todas as informações de plano de saúde, de redes, de empresas que você prestou serviço, todas as informações vão estar lá. Grupo prioritário também é um tema que chama bastante a atenção. Tem o prazo também para esses grupos. Veja só, o grupo prioritário foi interessante que esse ano nós também tivemos uma alteração. O grupo prioritário são as pessoas com mais de 80 anos, idosos com mais de 60 anos, que têm alguma comorbidade, algum problema de saúde. E as pessoas que tenham como renda principal o magistério. Ou seja, professores, todas as pessoas que trabalham na área de educação. E esse ano a gente tem mais um grupo, que é o quê? As pessoas que fizeram a declaração pré-preenchida e que indicaram para recebimento da restituição o PIX. Desde que o PIX seja o número do CPF. Ah, rapaz. Então, se eu botei meu PIX lá, o número do meu celular, não estaria enquadrado? Não, porque aí a Receita Federal, ela vai buscar o quê? O CPF vinculado àquela conta. Então, quando você bota o CPF, quando você coloca um PIX que não seja o CPF, ela vai buscar a conta que está vinculada ao CPF. É interessante ficar atento para não cair na malha fina, né, professora? Agora, um exemplo. Eu moro com os meus pais, tá? E não declaro imposto de renda. Sou maior de idade e trabalho. Estou fazendo o certo ou não, professora? Vai depender de como foi sua renda. Veja, o que é as pessoas que têm, que têm a renda, como eu já falei, acima de 28.599, elas têm a obrigatoriedade de declarar. Mas veja, existem as questões que você pode colocar para dedução. E aí, nessa dedução, entram os dependentes. Eu posso ter, como dependentes, quem pode ser meu dependente nessa dedução? Cônjuges, filhos, agora vamos lá. Filhos até 21 anos, que eles não tenham renda. E até 24 anos, que estejam cursando ou graduação ou ensino técnico ou tecnológico. Aí, vamos lá, esclarecer um pontinho. Se esse dependente, ele tem uma renda, aí é necessário fazer uma das duas opções. Ou ele faz a própria declaração, ou ele faz, você faz a declaração sua trazendo esse dependente, mas também informando todos os rendimentos dele. Porque acontece muito das pessoas caírem na malha, porque colocam o filho como dependente, mas ele tem renda e as pessoas não informam essa renda. Entendeu? Então, independente. E você também pode colocar como dependente pessoas, por exemplo, pais, irmãos, filhos, que não se enquadrem nessa idade, mas que seja, que tenha qualquer questão de saúde e que você tenha guarda judicial. Professora, para a gente encerrar por aqui, nós estamos conversando com a professora Rosa Digna, você que está acompanhando aqui a Rádio Cidade, ela que é especialista em planejamento tributário e gestão financeira. Então, professora, quais são as dicas de planejamento tributário para essas pessoas que estão acompanhando aqui o nosso Manhã Cidade? É interessante essa pergunta, porque as pessoas sempre acham que só quem pode fazer um planejamento tributário é a empresa, a pessoa jurídica. Mas não, a pessoa física pode sim. Eu sempre digo isso aos meus clientes. Olha, vamos fazer um planejamento para fazer a declaração certinha, a gente ter os benefícios de isenção dentro da legalidade, sem cair na malha fina. E como é que eu posso fazer isso? Por exemplo, na questão das deduções, eu tenho como dedutível um dependente, mas eu tenho dedutível gastos com educação, até o limite de 3.561. Esse é o limite para a educação. E aí, eu tenho a questão de cuidados com a saúde, que é ilimitado. Então, eu posso fazer um planejamento de quê? Eu tenho um, eu cuido da minha saúde e no outro ano eu vou ter isso deduzido, porque eu me deparo muito com essa situação. A pessoa paga 8 mil reais de imposto de renda, mas aí ela não tem um plano de saúde, ela não faz um procedimento que ela precisava. Gente, tem algumas, tem muitas dúvidas com relação a essa questão do plano de tratamento com saúde. A Receita Federal é muito clara nisso. Ela diz o seguinte, todo procedimento que seja feito por médico e ambiente hospitalar, com exceções de quê? De procedimentos como botox, prótese, que não seja de uso relacionado a questões de saúde. Mas isso está ilimitado, as questões de saúde. Então, é importante você ver como é que eu vou me planejar para poder não só pagar direitinho, sem cair na malha fina, mas também ter o cuidado, cuidar de mim, porque nós pagamos os impostos para eles se reverterem em serviços para a gente, inclusive de saúde. E quando eu estou pagando por um serviço de saúde, de certa forma eu já paguei por aquilo, não é? Então, eu posso deduzir sim. Então, são várias possibilidades de se fazer um planejamento tributário, essa é só uma delas, não é? A pessoa física fazer esse planejamento tributário sem cair na malha fina, sem estar fazendo nada ilegal. Ou seja, pagar o imposto justo dentro da legalidade. Tem gente participando com a gente, né, Renata? No nosso WhatsApp Cidade, no 998780997, porque as dúvidas começam a chegar aqui dos nossos ouvintes. Ô, Lucas, o Vinícius do Caio Caio, ele pergunta o seguinte, tem uma dúvida, na minha conta passam por semana um pouco mais de 5 mil reais, sendo que esse dinheiro não é meu, eu só recebo e repasso para outra pessoa. Nesse caso, eu teria que declarar? Não, nesse caso, veja só, como não é uma renda, ele não está no grupo da obrigatoriedade. O que tem que se ter cuidado é a constância desses depósitos, né? Porque, assim, como eu expliquei antes, todo dinheiro tem que ter uma origem. Então, quando não existe essa origem e existe uma constância, é lógico que vai ficar causando um certo questionamento. Isso não quer dizer que ele vai cair na malha fina, certo? Mas é importante ter esse cuidado. As pessoas fazem muitas dessas movimentações financeiras. Nenhum valor como esse dificilmente vai cair na malha fina. Mas, assim, é importante ter esse cuidado com as movimentações que não são suas na sua conta. Eu alerto muito isso. Muito cuidado com essas movimentações de valores que depois você não tem como comprovar a origem. Mesmo sendo uma atividade legal, mas você não tem como comprovar a origem. Tem mais gente participando com a gente, Renata? Tem, tem, Lucas. A Ana Flávia, lá do Pinheirópolis, ela pergunta o seguinte. Eu tenho um MEI. Eu tenho um MEI. Eu gostaria de saber se eu preciso fazer duas declarações de pessoa física e pessoa jurídica. Olha aí, que pergunta interessante. Isso é outra dúvida. Sim, veja só. Isso vai depender de quanto foi que você teve de faturamento do MEI. Por quê? Nós temos uma dedução, por exemplo, uma empresa prestadora de serviço. Ela vai ter uma dedução de 32% do valor que ela recebeu. Então, ela vai pegar esse valor e fazer a dedução, reduzir do saldo de faturamento, tirar as despesas que ela fez, que ela teve desde que ela faça uma contabilidade da empresa para comprovar realmente as despesas. E aí, ela vai ver. Se isso ultrapassar 28.559, mesmo com toda essa dedução, ela tem que fazer, sim, a declaração do MEI. Isso é uma questão que é muito tratada, porque as pessoas acreditam que, por ser MEI, elas têm a dedução de tudo. Elas são isentas. E isso não é verdade. É necessário realmente ver quanto é, qual é a sua atividade, qual é o limite que você vai ter deduzido, e ver se nessa diferença você continua na obrigatoriedade da declaração. Tanto pessoa física como pessoa jurídica, tem ali o 28.559 reais. Tem mais, Renata? O José do São Francisco, ele pergunta o seguinte, minha enteada pode ser minha dependente? Boa pergunta. Ela pode desde que você tenha a guarda dela. Porque é independente, você tem que comprovar que tem um vínculo com a pessoa. Então, qualquer um filho já tem, na certidão do nascimento, né? Mas o enteado, desde que você tenha a guarda dela, ou que você tenha a paternidade sócio-afetiva. Olha aí, interessante. Renata? Prontinho. Acho que cessaram. Pode ser que apareçam algumas, aí a gente manda para a Rosa. Perfeito. Então, a gente começou, Renata, com a professora Rosa Digna, ela que é especialista em planejamento tributário e gestão financeira, tirando aí todas essas dúvidas sobre o famoso imposto de renda. Se embora aí o povo, né, fazer a declaração para não cair na famosa malha fina. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Lucas, pelas informações.